Fala aí pessoal, é um recadinho rápido, antes de começar o vídeo, eu quero dizer pra vocês que o app do canal já está disponível É só vocês virem aqui em sobre e pegar aqui o link app do canal e vai adicionar ao Google Chrome Depois que ele estiver instalado, você vai instalar direitinho e vai ficar assim Então aqui em cima você pode notar que já está aqui com o app já instalado e aqui já estão os vídeos do canal E o bom desse app é que se você tiver outros youtubers, vai aparecer aqui os youtubers que você quer, quer ver os vídeos, tá? Você seleciona aqui os youtubers que você já tem o app que ele vai mostrar pra você, tá bom? Então aí, bom vídeo, tchau! Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games, sejam bem-vindos novamente a mais um jogo aí no canal Primeiramente eu quero agradecer aos desenvolvedores desse jogo que disponibilizou o acesso antecipado pro canal O nome do jogo é Claw Hunter, o jogo está em pré-alpha, já é a segunda atualização do alpha do jogo O jogo está sem som, eu não sei se é realmente do jogo ou se é algum bug Porque o jogo, ele está em alpha, ele não está em beta Ele não tem barra de sangue, não tem barra de vida, não tem barra de fome Você não dá dano nos dinossauros, o dinossauro não te dá dano, né? Pode ver que o raptor está tentando me bater Mas por enquanto você consegue navegar no jogo, galera, pra ver quais são os dinossauros que tem, galera Por exemplo, nós temos aqui um pterodonte, nós temos um galimus, opa, acabei morrendo, falei que não tinha Ih, opa, estou dentro, ah, não morre, é, pensei que não morre Você só cai, é? O raptor está me batendo, cara Então, tem várias coisas Para, raptor Vou se apertando no tab, deixa eu voltar aqui Galera, voltamos aqui Acabei sendo bugado Apertando no tab tem os comandos A gente pode, o que? O que? A gente muda a câmera Olha como é que o jogo O jogo está bonito, galera, o jogo está bonito Nós temos, acho que um brontossauro ou um poetassauro, eu não sei Deixa eu pegar aqui o arco e flecha É, é o 3 Calma aí, apertei o 3, arco e flecha na mão Então você consegue apontar O jogo tem potencial, galera O jogo é bonito Ele está com o gráfico bem otimizado Apesar de um mapa parecer que a gente está numa ilha Mas tem bastante dinossauro Aqui nós temos um triceratops A gente pode chegar aqui, ó, e apontar na cabeça dele, rapaz, ó Ih, aí vem o réptil Nossa, já chegou de voadora Tipo, a gente não consegue dar dano no dinossauro E, legal, cara, você pode entrar debaixo da água Show de bola Pelo menos o som do réptil sai, né? Entendeu? O pterodonte Sai daqui, réptil chato, cara É pterodonte, rapaz Cara, o jogo tem potencial Primeiramente, eu quero agradecer o pessoal Que estão desenvolvendo o jogo Por ter me disponibilizado O acesso ao jogo Para testar O... Ih, meu, já buguei, ó Estou bugado Estou meio que super saiyajin Estou meio que super saiyajin Vamos ver se a gente consegue chegar lá naquele... Naqueles brontons que estão ali Vem o réptil chato pra caraca Esse réptil, meu irmão Ai, toma banho, cara Eu queria ir lá nos brontons No brontons, mas... Vem ele de novo Eu acho que ele está programado Para me caçar no mapa, cara Não é possível Vem ele, cara Ó, vou me esconder dele Vem ele Ih, 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 ih Caraca, sai daqui Ah, me deu uma olé Réptil chato, cara Vem ele, duro pra me pegar Não vou parar de correr, não Aqui está os estergos, né Estergossauro Tudo... Pô, o jogo está com gráfico maneiro Poxa, réptil chato, cara Réptil enjoado É... Eu queria chegar lá no brontons Mas não dá, cara Réptil não deixa Eu queria ver se também tem mais dinossauros Por enquanto, só vi 5 espécies Vamos ver se tem mais... Ah, tem um brontons morto aqui, cara Falaram que não dá pra morrer É uma carcaça aqui, feio Cadê o réptil? Ainda bem que o réptil sumiu Ai, ele... Caraca Passou direto, ó Que réptil chato, cara Vamos dar uma olé Passar aqui pro de barbona Oi Tem mais aqui, cara Ah, tem um tiranossauro aqui, ó Como é que ele não pega, cara? Tem sim, ó O tiranossauro matou um galinho Matou dois Um brontos Agora ele sai em cima de mim, ó Aí daqui, tia Ah Ih, me matou Eu sempre spawn Olha só o réptil, cara Sempre tá na spray Tá me pegando Ih, agora bugou, hein? Galera, tem essa... Tem essa... Esse modo Que você tem que pegar a bandeira Né? No caso, seria pegar as bandeiras no mapa Sem morrer Né? Aí você vê quantos segundos você fica vivo Ah, os réptil É uma porção de réptil aqui, ó Ih, aqui, ó Aqui do lado tá marcando o tempo Eu não consigo nem chegar na bandeira Ó, vou pegar uma bandeira Peguei uma bandeira Aí tem que pegar outra agora Aí você tem que fugir dos réptil, né? Ah Tem um lá vindo boladão Opa, passou direto Ih, ih, ih Aí, ó Essa é o segundo modo do jogo Que você tem que ficar pegando as bandeiras Só fugir dos réptil Vem ele Ai, caraca Quase que me pega Vamos pular aqui o pescoço do bronto Não deu, vou pular Ó, 53 segundos 54 segundos vivo Dá um réptil atrás de mim ali no minimapa Esse aqui vai me pegar Passei por ele, não me viu Ó, vamos pegar aqui Por aqui tinha um Tinnanossauro, galera Ah, tem mais réptil atrás de mim Eles estão se matando, cara Lá atrás Eu tô vendo no minimapa Passar por aqui, por trás da ilha Ah, eu afudei Morri Vem ele daí, ó Boladão Ih, passou direto Cara, o jogo tem tudo pra ser Pra ter um bom potencial Ó, consegui Nome é Dá pra botar o nome? Tá North Games Inserir o nome 94 segundos Beleza O terceiro, galera O terceiro modo é esse aqui Galimo Minus Shot Eu tenho que acertar Atirar no Galíminos, né Ah, tem um ali parado Matei um Tem um aí aqui E Matei dois Caiu aqui atrás É Nice shot Ó, o terceiro passou aqui Cara, o jogo tá maneiro O grande lance Essa parada aqui Ah, você não pode andar Cara, você tem que ficar parado com ele Ele vai dar a volta aqui Esse bichinho Matei três Então, esse é o estilo do jogo Galera Quero lembrar também Pra galera Deixar aquele like maroto Né, rapaz Aquele like Que tá ajudando o canal Crescer cada vez mais Pô, tá vendo aí Como é que o canal tá crescendo O canal tá crescendo De uma tal forma, galera Que os desenvolvedores de jogos Estão procurando o canal E doando os jogos Pra poder A gente testar, cara Isso é maneiro Porque, pô, eu tava gastando O maior dinheirão Pra comprar jogo Né, pô Gastei trinta e poucos reais Pra comprar The Asner Tem esse novo jogo aí Que é o Project Ah, tem uma ideia Tá ali Vem cá, vem cá, vem cá Errei O Project Ah, esqueci o nome The Project Alguma coisa Ah, que eu acho Também tá caro pra carão Cinquenta e poucos reais Tem vários jogos Que são legais Que vão ser lançados aí, galera E, pô O canal crescendo A gente ganha jogos aí Quem sabe eles não dão o jogo Pra gente sortear também no canal Né Então é isso É, lembrando pra galera Que tá chegando agora Que é nova no canal Que ainda não é inscrito Se inscrever nesse botãozão Embaixo É inscrito em inscreva-se Não basta só se inscrever Tem que marcar o link Pra poder receber Os vídeos aí Toda vez que eu publicar E tem o app do canal também Tá Porque esse YouTube é bugado, né Nunca manda pra Pra galera aí Os vídeos, né Nunca tá mandando Então O app ajuda você A receber os vídeos do canal Toda vez que eu publicar Você recebe lá Então é isso Compartilha esse vídeo Com papai, mamãe, titio O prima, prima, irmão Colega, amigo Papagaio, periquito Cachorro, tartaruga Coruja Quem você quiser Resta terrestre Quem você conhecer, cara Vamos fazer o canal bombar E Deixa aquele lar Que maroto Pelo menos o gráfico Do jogo é maneiro, cara O jogo tá no pré-alpha 2 Deixa eu voltar aqui Pra Aqui, ó Vocês podem ver Pré-alpha Se a gente É Ir pra tela de new game Não dá pra ver Porque escrito no início do jogo Aparece aqui embaixo Pré-alpha 2 Então é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like, maroto Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau 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 Tchau